Uma dica incrível que eu aprendi Pro perfume deixar maior rastro O segredo é aplicar nas áreas quentes do corpo No pescoço Atrás das orelhas Nos pulsos E pra fragrância durar ainda mais tempo Aplica nos tornezelos E aí, prontas pra arrasar? O perfume que eu vou indicar pra vocês hoje É o Del Parfum Natura Una Artisan Que eu amo Ele é um chipre floral E como vocês sabem, chipre é chique Ele possui uma fragrância intensa Ideal pra ocasiões especiais E olha que embalagem linda E aí, gostaram da dica de hoje? E eu vou contar pra vocês uma dica incrível que eu aprendi Pro perfume deixar maior rastro O segredo é aplicar nas áreas quentes do corpo No pescoço Atrás das orelhas Nos pulsos E pra fragrância durar ainda mais tempo Aplica nos tornezelos E aí, prontas pra arrasar?